Aquela coxa de retalhos que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza Aquela coxa de retalhos está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Verás como o agasalho roxa de sedim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Não há de lembrar da coxa e também de mim Eu sei que hoje não te lembras Dos dias amargos Que junto de mim fizestes um lindo trabalho Se nesta tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a coxa de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Verás como o agasalho coxa de sedim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo Tu hás de lembrar da coxa e também de mim Música Música Legenda Adriana Zanotto Agora na vida rica que estás vivendo Terás como o agasalho roxa de sedim Mas quando chegar o fim no teu corpo enfermo Tu has de lembrar da colcha e também de mim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto